O nosso vídeo de hoje de dicas do Metal Gear Solid 5 é especial, é especial porque eu quero começar propondo um desafio pra vocês, vamos fazer uma brincadeira. Olha só, funciona assim, eu vou passar as dicas aqui e se tiver alguma dessas dicas que você não conhecia, você deixa um like. E se você já conhecia todas as dicas, todas, você pode deixar um dislike, mas vamos jogar limpo né, beleza? E é claro né, se quiser deixar um like só por deixar, por fazer a gente mais feliz, eu fico muito agradecido. Então, vamos lá. Dica número 1, é um país da Europa. Não, não, calma. Tá, dica número 1 é que você pode matar os inimigos afogados, você sabia disso? É qualquer lugar rasinho, uma poça, um córrego, você consegue matar um inimigo. Olha só como é que funciona. Você tem que dar um nocaute nele, seja por soco, seja por agarrão, seja por tranquilizante, e o inimigo tem que cair de boca no chão, sabe? Com a boca pra baixo assim, que ele não consiga respirar. Aí você vai perceber que o cara tá sofrendo, ele tá se engasgando com a água mesmo, e não demora muito até que ele finalmente vá dormir com os peixes, né? E praticamente qualquer tipo de nocaute já dá tempo suficiente pra isso. É crueldade, mas ó, toma cuidado, às vezes você não quer matar o cara, você vê que o cara caiu de boca no chão, na água, vai lá e vira ele, coitado. Quem tá jogando Metal Gear Story 5 The Phantom Pain sabe que o verbo Fultonar é um dos favoritos, né? Pois é, e depois de algumas dezenas de horas no game, você consegue desbloquear um Fulton, que é capaz de levantar veículos, containers e outros objetos pesados. E o que muita gente não sabe, é que você pode pegar uma carona pra casa em um container, né? Basta você subir nele, ativar o Fulton, e então segurar o botão de ação pra voltar junto. É ótimo em momentos de aperto. E é massa também, né? Pô, quem não queria viajar com um Fulton em um container? É Tonight. Bem, o nome técnico desse item é carregador, mas no jogo eles chamam de Pente. Então, ele é muito útil, né? Pra quem já jogou sabe que ele é muito útil pra chamar a atenção da galera. Você taca lá na frente, o cara escuta e tal. Mas, às vezes, acontece das coisas apertarem enquanto você tá com o Pente na mão. Então, a solução é você taca o treco bem na cabeça do inimigo pra uma reação hilária. Olha aí. Tem uma certa missão lá na África, você vai salvar alguns prisioneiros e na volta você aprende a desenvolver a pistola d'água. E não pense que a gente tá falando de uma pistola d'água extraordinária, tipo o que saia lá da boca do Metal Gear Ray. Não, não, não. É, na real, é a mesma pistola que você compra na lojinha de brinquedos ali da esquina, né? Como você tá vendo aí na tela agora. Mas ela é inútil então, não, Soto Belo? Nope. Olha só, você pode atirar na cara dos inimigos e isso vai deixar eles atordoados por algum tempinho. Em momentos mesmo. São segundos, dois segundos, sei lá. Mas já é alguma coisa. E além de ter munição infinita, você também pode usar ela pra render os coitados. E pra fechar, a sua melhor função é a de destruir equipamentos eletrônicos, como antenas, geradores, rádios e tudo mais. Só não tenta fazer isso em casa, né? Porque no jogo é o Snake. Falando em Snake, você conhece o Demon Snake? É, galera. Existe um medidor secreto e misterioso em Metal Gear Solid V da Phantom Pain, conhecido como Demon Meter. O que a gente sabe sobre ele é que quanto mais atitudes malignas você fizer, como matar inimigos, animais, prisioneiros, derrubar helicópteros, mais demoníaco você fica. No primeiro estágio, o pedaço de ferro da cabeça do Snake cresce e fica realmente parecendo um chifre sinistro. Já no estágio final, além do chifre gigantesco, você não consegue mais tirar o sangue do corpo de Boss. O caminho mais fácil pra essa sinistreza é a construção de uma bomba atômica, algo liberado lá na frente do jogo. Além das músicas que você pega lá, tem várias músicas massas, né? As fitas do jogo também tem poderes, você sabia? Pois é, e pra usá-las você precisa ativar o looping e os alto-falantes de seu Walkman. É só acessar o Hydroid pra fazer isso. A canção de Ninara Fegã, por exemplo, faz com que os inimigos que estejam por perto durmam imediatamente, né? É música boa, dá vontade de dormir, não é à toa que tem esse nome. Já a gravação do soldado no banheiro permite que você se esconda nos banheiros sem que ninguém te incomode. Não importa quanta atenção você chama e o barulho que você faça, não importa. Os caras sempre vão pensar que aquela feijoada não fez bem. Mas ó, se liga porque algumas fitas gastam, elas acabam. E pra recuperá-las, você precisa retornar ao mesmo lugar em que você pegou originalmente. São várias e várias fitas secretas e se você souber de alguma outra, comenta aí pra gente. Os postes de energia também tem poderes, né? Principalmente na chuva. Então cuidado pra não derrubar um deles, caso contrário. É. E há quem diga que também é possível matar os inimigos eletrocutados, mas eu não consegui. Você já conseguiu? Essa agora eu acho uma das mais maldosas. Você pode plantar C4, né? Um explosivo C4, nas costas dos inimigos sem que eles percebam. É algo que é conhecido pelos veteranos da série. Aí, cara, depende de você fazer o que quiser com os coitados, né? Faz uma reuniãozinha com o cara ali, ninguém vai perceber e daí a explosão vai ser um show, né? Né? Seu sádico. Olha só, você sabe aquelas missões que você tem que recuperar os membros antigos da Mother Base? Elas podem ser bem difíceis, bem chatinhas, né? Mas assim como você, qualquer fã de Snake, reconhece um mestre dentro de uma caixa de papelão. E o mesmo rola com os errantes, que se aproximam numa boa do boss quando você usa a caixa de papelão. Aí eles chegam na tua frente, batem uma continência, você pode levar eles pra casa tranquilamente, sem qualquer briga. Existe uma recompensa extremamente difícil de se conseguir no fim de cada missão, chamada No Traces. Ela te dá 160 mil pontos e pra isso, olha só o que você pode e não pode fazer. Não pode morrer. Não pode disparar o alarme, o alarme status. Não pode usar o modo reflex, aquele modo em câmera lenta. Você não pode atirar por nada, né? Não pode atirar nem pro céu, que já acaba com tudo. Mas você pode mirar e render os caras. Você não pode tentar ou usar qualquer tipo de CQC. Você não pode dar chutes nos inimigos que estão deitados. Você não pode atacar com um veículo. Você também não pode usar o ataque dos seus buddies, dos seus companheiros, a Quiet, o The Dog e por aí vai. Você não pode pedir suprimentos. Você não pode usar itens que limitam o seu rank, roupas especiais e por aí vai. E se você usar a Cardboard Box, a caixa de papelão, você não pode mais sair dela. E aí, você acha que você dá conta? Já conseguiu alguma vez? Pra fechar, você sabia que tomar banho te dá bônus de status no game? É, além de deixar o Snake limpo e cheiroso, um banho garante um adicional temporário de 5 dias. Dias dentro do jogo, tá? Pro personagem. Olha só o que rola. Depois do banho, o seu Reflex, o modo câmera lenta, ganha um adicional de 0,5 segundos no primeiro dia, 0,4 segundos no segundo dia, 0,3 segundos no terceiro dia, 0,2 no quarto e 0,1 no último. Já seu bônus pra extração, Fulton, vai de 5% no primeiro dia até 1% no último. Tem também bônus pra vida do personagem, famoso HP, né? Com 10% no primeiro dia, 8% no segundo dia, 6% no terceiro, 4% no quarto e 2% pro último. E além do banho na Mother Base, os bônus também são ativados se você rolar num córrego, mesmo que Snake não se limpe. E é isso aí, galera. Essas foram nossas dicas supremas aqui de Metal Gear Solid 5. Espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo, né? E é, aquele desafio tá valendo, hein? Ó, aprendeu alguma coisa? Deixa o seu likezinho. Se quiser deixar também, porque você gosta da gente, eu fico muito feliz. E se você já sabia de tudo, pode deixar um dislike, né? Que eu quero ver aí como é que tá o nosso termômetro de Metal Gear Solid fans, beleza? Muitíssimo obrigado, galera. Valeuzão. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.